E o teatro vai começar. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Muito bem. Faz silêncio pra gente começar a mudar essa história. Tá certo? Paz, eu quero paz. Eu quero paz. Quero a verdade sobre a ilusão. Na fantasia, em seu dia. Ser super homem, louco do céu. Voar sobre os quintais e sonhar. Mais, eu quero mais dos mil quintais. Eu quero a lua cheia só pra mim. Tem um cheirador, um espadachim. A terra seca e a fome dois fatais. Minha canção é a água que rega. Mais, eu sou em paz e muito mais. Sou barriguente, sou um campeão. Eu sou Antônio, sou brasileiro. Conselheiro do seu coração. Minha visão de raio-x tem mais. Gritonita, tão singela, tão bonita. Severina, saia de chita. Luiz Gonzaga, Flora e Bahia. Gritonita, cabelo preso, laço de fita. Lourdes Lenny, estendendo a roupa. Eu souber homem, salvando o sertão. Mais, eu quero mais dos quintais. Eu quero a lua cheia só pra mim. Tem que ser a lua, um espadachim. A terra seca e a fome dois fatais. Minha canção é a água que rega. Em paz, eu sou em paz e muito mais. Sou barriguente, sou lampeão. Eu sou anotão, sou brasileiro. Conselheiro do seu coração. Minha visão de raio-x tem mais. Gritonita, tão singela, tão bonita. Severina, saia de chita. Luiz Gonzaga, Flora e Bahia. Vocês sabem o que é isso? O que é isso aqui? Uma garrafa pet. É o que? Uma garrafa pet? Quem acha que isso aqui é uma garrafa pet? Ah, isso daqui é um cavalo. Vamos fazer comigo assim? Vamos lá? Batendo no chão. Não! 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 Oi! Tu tá aí atrás? Ei! Deixa só! Puff! Primeiro, que falta de educação a nossa! Ah! Não é? A gente não se apresentou pra vocês, certo? Alguém sabe o meu nome? Alguém faz ideia? Como você acha que eu me chamo? Não sabe? Um bonito nome! Como é que eu me chamo? Alguém sabe como ela se chama? Olha só esse lindo rosto! Como vocês acham que ela pode se chamar? Alguém sim. Como? Florentina? Como? É quase um parecido de nós? De nada, ser bobinho! Como é que vocês se chamam? Fale pra eles! Quem aqui tem o nome? Eu! Quem aqui sabe fazer nomes? Quem aqui já criou um nome? Eu! Quem aqui gosta de nomes? Eu! Quem aqui acha nomes feios? Coisa ruim! Pode falar nome feio? Não! É melhor falar nome bonito, né? É! Então vou apresentar meu nome, que ele é muito bonito! Olha, mocinha! Primeiras damas! Primeiras damas, então! Gentileza gera gentileza, não é isso? Eu me chamo Torca Severina! E eu sou? Adivinha o que eu sou? Quem acha que eu sou? Tiruliva! Tiruliva! É quase isso! Eu sou a costureira dos sonhos, bobinho! E eu? Gente! Sabe como eu me chamo? Chico Sonhador! Alceu, desculpa! Mas sabe porque eu tenho esse nome? Porque nós dois somos saltimbanco sonhadores! E nós viemos para a cidade dos sonhos, não é Dorcas? A gente anda por aí contando histórias encantadas para as crianças! Sabe por quê? Quem gosta de história? Eu! Quem já ouviu história hoje? Eu! Quem aqui não gosta de história triste? É! Quem aqui sabe contar histórias? É! Quem sabe? Quem gostaria de ouvir a nossa história? Levanta a mão! Eu! Muito bem! Então vejam só! A gente veio da cidade dos sonhos para contar para vocês uma grande história mágica! E essa história mágica, ela vai salvar o mundo! Sabe por quê? Porque as crianças não podem parar de sonhar! Vocês sonham? Não! 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 Por que você não sonha? Porque ela dorme! Não dorme! Alguém aqui não dorme também? Eu durmo! Ah! E lá vai! E lá vai! Dormir é bom! Quem gosta de dormir? É! Dormir é bom, não é? Só dormindo a gente vai crescer! Não é isso? Eu não sonhando! Eu quero saber quem aqui sonha acordado! Quem sonha acordado? Eu não! Ah! Aproveitando a TV! Alguém sabe o que é isso aqui? Uma madeira! Uma madeira! Uma madeira! É! O que mais? Uma vareta! Uma vareta! É o quê? Uma bengala! Bem que poderia ser! Não é? O que mais? Alguém sabe o que é isso aqui? Um pau! Isso daqui é uma varinha mágica! Ah! Todo mundo assim! Um, dois, três e... Ah! Você tem um desejo? É o pesquete! Calma! Primeiro você tem que fechar os olhos! Feche os olhos! Feche os olhos! E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar o som dele! Vou pegar o sonho dele! E vou colocar aqui, olha! Dentro da minha mala mágica! Pois é! Aqui nessa mala! Segura! Ah! Olha só pequenino! Ó! Eu já ouvi aqui! O seu segredo! O seu sonho! Que pode ter certeza! Ele vai estar na realidade! Tá certo? Bom! Então gente! A gente quer contar pra vocês! Uma linda canção! Pode ser? Pode ser! Eu vou precisar da ajuda de vocês! Pra gente começar a introduzir essa história! É assim! Todo mundo só marcando assim! Na palminha! Acelerado! 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 Você não lembra, não deve lembrar Mas essa história eu vou lhe ensinar Vamos lá! Você não lembra, não deve lembrar Mas essa história eu vou lhe ensinar A história que a gente vai contar pra vocês É uma história que a gente precisa que vocês guardem No coração Vocês prometem? Então tá certo! Vamos fazer um julgamento? Assim! Igual a beija Guardem essa história E depois a gente vai falar sobre ela, certo? Saber o que vocês entenderam dessa história O nome dessa história É A Beleza Escondida Decorado? A Beleza Escondida Sim Graça Minha Música Música Era uma vez, uma flor, uma pequenina flor. Aqui chamaremos ela de Florzinha. Florzinha nasceu no terreno baldio. Música Ela nasceu em meio a um lixo, a todas as sujeiras que as pessoas jogavam naquele terreno baldio. Por isso, ela tinha pele escura e achava que era a única flor no mundo que era assim, sem cor e sem beleza. Para não dizer que Florzinha cresceu tão solitária, na verdade ela teve companhia dos ratos, dos insetos e principalmente da dona varejeira, que era para ela praticamente uma mãe. Florzinha olhava lá do outro lado da rua, um lindo jardim, onde tinha outras flores, mitas, coloridas, jasmins, lírios, orquídeas, amores perfeitos. E ela olhava aquilo com tristeza, porque ela não sabia e não se via como aquelas outras flores. Então um dia, ela resolveu falar e desabafar com a dona varejeira. Música Música O que é isso? Apareceram! O que foi? Olha! Olha só! O ar! O que que tem? Estou vendo! Que flores! O que foi? Está vendo? Que flores lindas! Eu queria ir até lá! Você não pode cruzar a rua e se misturar com aquelas flores fedorincas Mas por que Dona Prejeira? Olha pra você! Elas são muito limpas Não sei como elas conseguem maver em meio a tanta limpeza Mas eu não acho isso! Eu queria tanto ir lá O que florzinha? Sei exatamente isso! Então você quer atravessar a rua? É claro! Você não gosta mais de nós! O que é isso? Olha só! Olha só! Como elas são felizes! O sol chega até lá! Olha só! Que lindo! Aqui nós somos tão solitárias! Nem o sol chega! O nosso mestre! Mais florzinha! Não vejo nenhum problema com você! Você é a única flor negra que eu conheço! A mais bela de todas! Eu não me reconheço! Eu não tenho cor! Eu não tenho cheiro! Eu não sei nem que tipo de flor eu sou! Florzinha vivia assim! Sem entender que tipo de flor ela era! Alguém já se sentiu assim? Alguém já se sentiu assim? Já! Já? Alguém aqui tem dúvida do que é? Vocês sabem quem são? Sabe? Com certeza? E Florzinha ficou triste! Até que um dia olhando para o outro lado da rua Ela percebeu um movimento diferente na escola das flores As crianças estavam muito alegres E brincavam, e brincavam, e brincavam E aí Florzinha resolveu olhar isso de perto Ela percebeu que um homem muito alegre, cheio de malas e presentes Tinha chegado lá E ela foi rapidamente conversar com a dona varejeira Mas o que você tanto observa isso? Ai, uma farejeira! Eu vi algo muito diferente lá! O que você viu Florzinha? Lá havia um homem Um homem? Ah! Já sei quem é aquele homem! Ele é... Um mestre girassol! É um mestre girassol! Um grande sábio! Um grande sábio! Que sempre, no dia das flores crianças Ele vinha até a escola para fazer presentes E também para realizar os sonhos das pessoas Oh! E aí, criançada? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, menininha? E com você, menininha? Tudo bem? Tá! Oh! Qual é o seu nome? Jorge! Olha! Recebi sua carta, hein, Jorge? Tô providenciando o seu presente! E você, menininha? Tudo bem com você? Olha só que jardim lindo! Que lindas florezinhas! Ah! Muito bom! Muito bom estar aqui com vocês! E ele fazia isso! Ele realizava os sonhos das crianças! E eles todos eram todos realizados! Florzinha, quando soube disso, teve um plano! Ela pensou numa forma de se aproximar do mestre girassol porque ela acreditava que o mestre girassol poderia responder! Qual era a dúvida? Quem ela era? Que tipo de flor era ela? Ela era! Então ela, rapidamente, resolveu se esconder, se camuflar, e invadiu, ela invadiu, meu gente, o jardim das pequenas flores! Ela foi até a escola das crianças! Nossa! 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 Digamos! O que foi podemos olhar? todas as pequenas flores. Onde diz que está aqui? Ela começou a observar que aquele jardim era repleto de pequenas flores. Lá ela viu orquídeas. Lá ela viu margaridas. Flores de defunto. De cemitério. Nossa, que podridão. De onde está vindo isso? Começaram a cheirar. Vamos cheirar. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E de repente elas perceberam que o cheiro vinha. Nossa, e perguntaram quem é essa flor? Eu nunca vi por aqui. É, essa criatura que fede estranho. Nossa. Aí o mestre girassol, percebendo aquele movimento todo, perguntou Nossa, e essa linda flor aqui? Eu não tinha percebido ainda. Eu não lembro da sua carta, pequenina. Você me escreveu? Você me escreveu? E ela respondeu. Olá, mestre sol. Eu sou a Polzinha. E eu vim lá, lá de longe, de um lugar muito escuro. Mas eu não lembro de ter recebido o seu presente, nenhum tipo de solicitação, pedido, nada. Ah, é, é porque, na verdade, eu não sei escrever. Ele, o mestre girassol? Achou aquilo um absurdo? Criança tem que estar na escola, não é? É. Vocês estão na escola? Sim. Estão todos? Estão na escola? O que vocês gostam da escola? Comida. Comida, só? Gostam dos professores? Gostam. Gostam de estudar, de aprender? Estudar. Gostam de contação de história? É. Ah, boa. Então, olha só, naquele momento, o mestre girassol ficou muito preocupado, porque ele não podia aceitar que uma criança estivesse fora da escola, que não soubesse ler. Não é ruim isso? É, não. É, muito ruim. E aí, o que foi que ela fez? Criança, veja só. Então, aproveite e peça algo que você deseja muito. Ai, nossa, mestre sol, eu tenho um desejo muito grande que eu queria realizar na minha vida. Sabe o que é? Posso te pedir qualquer coisa. Mas antes que ela me disse aquilo que ela tanto queria, as florezinhas continuaram a tratá-la mal. Nossa! Se essa menina continuar aqui, eu não fico. Eu não quero misturar com essa gentalha que pude. É uma flor sem, sem estirpe. Ela, ai, eu nunca vi uma flor negra. Isso não deve ser flor. Não tem cor? Não sabe que tipo é? Nossa! Eu acho que se elas ficarem, eu saio. Eu não posso me misturar com gente dessa cor. Que horrível! Eu tô branquinha, limpinha e cheirosinha. Você já assiste o certo em tratar alguém assim? Não! Como é que a gente tem que tratar as pessoas? Bem! Bem, não é? Qual é aquela palavrinha que todo mundo deve ter com todo mundo? Ajudar a escolha de respeito. Ajudar, respeito, o que mais que a gente pode dizer? Hã? Hã? Educação! Então, qual seria a melhor forma de tratar a florezinha? Como é que a gente receberia ela? Bem! Bem? Como é que você falaria com ela? Legal! Oi? Fale, fale com ela! Fale! Oi, meu amigo, tudo bem? Qual é o seu nome? Que nome grande e bonito! Posso ser sua amiga? Posso? Olha! Muito bem! Palmas pra ele, não é? Uhul! Não é melhor tratar assim? É. E foi isso que o mestre Firaçol falou pra essa flor. Pras florezinhas. Vocês não podem tratar assim as pessoas. É preciso respeitar. Cada um é especial do jeito que é. Não é verdade? Então a gente precisa olhar para o outro sempre com respeito. Tá certo? Mas me diz, linda florezinha, o que é que você tanto deseja? Olha só, seu mestre. Eu queria saber quem eu realmente sou. E naquele momento, o mestre Firaçol, pela primeira vez, não sabia como ajudar aquela pequena flor. Ele disse, pequena flor, veja só, se você me pedisse qualquer coisa, qualquer objeto material, Uma bicicleta, uma bola, um skate, qualquer coisa, eu poderia ajudar você. Mas, infelizmente, você me pediu alguma coisa que não cabe na minha mala. Que eu não sei como carregar. Mas, mestre Sou, o senhor disse que eu poderia pedir qualquer coisa, qualquer coisa. É o meu maior desejo saber quem eu sou. Eu não tenho cor, não tenho cores como ela. Eu não sei nem de que espécie eu sou. E naquele momento, Lôzinha começou a chorar. Ela chorava, chorava. E o jardim inteiro foi se conmovendo com aquelas lágrimas. Todos sentiram vergonha de ter tratado o filosofio daquele jeito. Todas as pequenas flores se envergonharam. Até o sol ficou envergonhado de não despejar os seus raios sobre aquela pequena flor que só desejava saber quem era. Então, todo o universo se comoveu. E começou a chover. Começou a chover. Começou a chover. E, de repente, algo, algo fantástico aconteceu. A água começou a lavar o corpo daquela pequena flor. E aí, começou a aparecer. Começou a se formar um lindo vermelho. Um vermelho, um vermelho muito intenso. Um vermelho que começou a revestir o corpo daquela pequenina flor. E, de repente, a nossa pequenina flor começou a entender que ela era maior. Que ela era grande. Ela começou a perceber, minha gente, que ela era uma linda. Uma linda rosa. A única flor que ainda não havia naquele jardim. Na verdade, ela era a rainha das flores e todos se curvaram diante da majestade, da sua beleza. E aí, lirios, jasmins, porquídeas, hortências, margaridas. Mas, todas elas tiveram que admitir que aquela pequena flor não merecia ter se tratado naquele fogo. Que aquela pequena flor, na verdade, era a rainha de todas as outras flores. E aí, eles entenderam que existe uma beleza muito maior que todas. E ela não é vista com os olhos. Ela é sentida com o coração. Essa é a beleza escondida. O mundo é um lugar seguro pra quem quer sonhar. É lá no dia o sonho perdido, é lá que vou estar. Salte um banco sonhadores, resgatando ilusões, viajando pela inocência, pequenos corações. Salte um banco sonhadores, resgatando ilusões, viajando pela inocência, pequenos corações. Olha aquela estrela no céu, vê aquela luz a brilhar, dentro de um pequenininho olhar. Salte um banco sonhadores, resgatando ilusões, viajando pela inocência, pequenos corações. A gente pode contar com vocês? Pode? Pode. Vocês prometem que vão levar pra casa uma mala repleta de respeito? Prometem? Uma mala repleta de não violência? Prometem? Vocês prometem que vão respeitar o próximo? Independentemente da cor, da forma, do jeito dele? Prometem? A gente pode contar com vocês? Sim. Então, ótimo. Mas, espera. Espera aí. O que foi? Isso. Só pode adquirir. Isso. A gente tem ao nosso lado o tempo. E a gente não quer que o tempo leve essas promessas, tá certo? Tá certo. Não deixe nunca o tempo apagar aquilo que a gente prometeu na infância. Tá certo? Então vamos prometer que seremos felizes, respeitosos, educados e seremos pessoas melhores. Tá bom? Agora a gente vai se despedir de vocês. Quem gostou da nossa história? Eu gostei. Quem gostou vai gritar bem alto? Quem gostou vai bater o pé bem forte? Quem gostou vai bater palma bem alto? Quem gostou vai dançar só bonito? Ahhhh! 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 Bonito. Quem gostou vai bater aquela bonita? Ela é bonita. Ahhhh! Vamos com a gente despedida de mim e respeitar, não é? Ela não é bonita? É! Tá vendo? É assim que ele tem que ser. Tá certo? Vamos cantar uma musiquinha para a gente se despedir? É assim que vocês sabem. É assim. Vem assim óh. O cravo brigou com a rosa Embaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O quê? A rosa foi visitada O cravo deu um desmaio E a rosa foi se a chorar Mas o cravo foi lá e pediu desculpas, não é? Porque o cravo não pode bater na rosa E nem pode brigar com ela, não é verdade? Isso Então, muito bem Gente, obrigado, viu? Até a próxima Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí, gente? Deu câmera no meu pé Câmera? Não tem que lembrar E aí? Alguma coisa? Alguma coisa? E aí, sua experiência? Essa sensação? A gente treinou, né? Então, né? Foi a minha primeira vez Que eu contei histórias Apesar de trabalhar um pouco no teatro Mas assim, com contação de história É a primeira vez Então, assim, para a gente entender tudo e tudo a gente fez no improviso Construímos, claro, uma base Mas foi tudo no improviso Assim, é um pouco complicado a gente poder saber como manipular Saber como improvisar, sabe? Eu me sinto um pouco perdida, mas eu acho que foi legal a primeira vez Eu acho que é esse lugar, né? De descobrir A gente... É isso Você tem um roteiro, né? Predefinido E você vai vendo o que é que funciona, o que não funciona Esse timing, né? As crianças sentadas no chão Você sabe que aquilo ali também dá um desconforto no corpo Você tem que estar mediando para que elas, né? Que a atenção não esteja o tempo todo voltada para a gente Mas eu acho que elas estavam dentro da história Estavam ali trocando Estavam... Totalmente E eu acho que a gente conseguiu, inclusive, utilizar esses elementos que a professora trouxe, né? Das perguntas, né? E provocar algumas... Tentar acionar alguns gatilhos também Já que a nossa história é sobre, principalmente, respeito às diferenças Eu acho que isso foi interessante E essa história? Da onde que veio? Como que foi criada? Essa história é minha, é uma história autoral É linda É a beleza escondida É, justamente, para trabalhar essa questão mesmo em torno do... Dessa discriminação e não identificação que as crianças podem ter com o diferente, né? Aqui a gente está numa comunidade que, geralmente, tem muito negro, obviamente E a gente acha que é muito isso, né? E é um lugar que é discriminado Sempre foi discriminado por ter muita pobreza Por causa do lixo Acho que teve uma relação, inclusive, muito legal com essa relação, com esse lugar Porque o lixo Se tornou a identidade desse lugar aqui, né? Que é o bairro de Sede Mar, Santa Maria E eu acho que tem que trazer uma história que fala justamente dessa criança, dessa flor Que cresce ali sem autoestima, né? Mais que uma hora, peça ali Que ela tem que dizer Não, eu sou... Eu tenho beleza, eu sou Mas o bacana é que ela não perceba que ela é uma rosa Mas que ela entenda que ela, como... De qualquer forma, que ela é negra Sendo uma flor negra Ela tem um valor E tem uma beleza também, né? Não chore, João Eu já chorei, menina Eu já chorei Léo, Mi, Silva Não paquerem Vamos chegar Quero pegar o depoimento dele A cara dele Eu nunca fiz essa pergunta, Léo, vou fazer Agora Você mandou uma no meio lá A gente já trabalha há um tempo, Léo Com a companhia, com o grupo Léo, o que é que você, nessas trocas, né? Com o teatro E com, nesse caso aqui, a gente sempre tem trabalhado social nos nossos espetáculos O que você acha que é mais enriquecedor, assim? Eu acho que a resposta deles, né? Pouquíssimas vezes eles ficaram dispersos, assim Vou botar aqui, sei lá, 90% do tempo eles estavam 100% ligados Na proposta de você Teve momentos também que eu sigulei algumas lagriminhas que estavam Eu tenho criança em casa, eu tenho filho em casa E imagino ele, meu filho, ali, no meio também Uma realidade que eles têm, né? Então, uma realidade social totalmente diferente do que essas crianças têm E você trouxe aí, no texto de vocês aí A realidade deles, né? Intrinsicamente, estava a realidade deles ali Como você já falou, da questão do lixo Serem discriminados E é muito importante para ele estar dentro desse contexto E participar também Estarem dentro da história E, assim, né? Musicalmente falando, eu tento trazer Elementos que entrem no contexto da música, né? Eu usei um trecho de uma música de Vila Longos Foi a tonalha que ela olhou lá Que, né? Que é... É muito triste isso, né? Na verdade, é uma surra choro de Vila Longos, né? E eu tento trazer isso Acho que música e teatro Tem que estar sempre caminhando junto E, para mim, é sempre um prazer Estar trabalhando com o Everton Sempre fazendo com o Everton Ele sabe que Se tiver um milhão de reais, eu estou dentro Se tiver 50 centavos 25 mil, 25 mil, eu não estou dentro Se não tiver nada, também a gente está dentro Porque assim, a gente faz com amor A gente faz com quem gosta E arte é isso E você acredita que... De que forma a música... A gente faz com o Everton 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto